É um prazer para nós de FUICUBO e também de Extra Boneiro, iniciar a ver com uma série de programas de gerencia com a sua icônea, e o website de Extra Boneiro, que também está formando parte de Extra Boneiro. É um programa de gerencia que está produzido para o FUICUBO, Fundação Histórica e Cultural Bondelhão. A partir do tempo que a gerencia está existindo no ano 2000, nós produzimos diferentes programas de Côteo. O website aqui, nós nos tratamos de 13 diferentes programas que captam atenção e tempo na área de website Extra. O programa de gerencia, que tem um valor histórico e cultural muito grande, nós nos apresentamos também em plataforma aqui, outro programa também documental que nos traz através dos últimos 20 anos. Nós estamos desejando o tour nos realizadores, e no caso também de Televídea, que tem um website Extra, onde nós gostamos de gerencia especialmente do programa de gerencia e outro documental que nós podemos apresentar. Entrando, a ver. O programa de gerencia, que tem um valor histórico e cultural muito grande, o programa que nós temos que fazer em fases sobre tudo isso que é da parte de gerencia de tanto Aruba, Bonaire e Corsau. Desde a edição já, nós vamos conversar um pouco, mas pessoal, desde a edição anterior, nosso colega Boy Antoine, que é um conversar com o Felipe Fifi Rademacher, e agora nós vamos nos fazer em fases como artista, como pintor, escritor, e aí nós vamos nos fazer em fases com o Felipe Tintas. Agora nós vamos nos fazer em fases de gerencia. Agora nós vamos nos fazer em fases com o Felipe Rademacher, mas como artista, como pessoa de milha campanhas. E aí nós vamos nos fazer em fases com a reconhecimento de parte do governo de Corsau. O Carnaval de 2019, nós vamos nos dedicar ao Felipe. Felipe, qual é o Felipe Tintas? Bom, o Carnaval é uma parte grande da minha vida, há 40 anos. Mas com o grupo Globo, que já está em ativo, mas trabalha tudo e, mas diseña tudo e, ou seja, grupo, trabalha, machopi, carroça grande, como o pêne que le acorda. E bom, te abo, evita envolvila, nos poneste aqui. Com o Carnaval, quizás, tem trazamento de carroça, mas, enquanto um pouco vai passar, mas traga carroça para gente, ou para outro grupo. Mas sim, nós temos um stand que se encaixar, como se adoram naturais, como se desenhar, um tema, um grande grupo, um grupo que nós temos, muito bem. Qual é a coisa que começou com o grupo Globo, mas qual é a coisa que começou para a nossa carreira anterior? Fifi está votando, Fifi está votando, é totalmente outra coisa. Agora, de que horas parte que se encaixar? A Turcos pareu. 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 Por que hora Fifi diz que ela é metida quando você está aqui? Com um grupo de amigo, jovem, aia, seis, não é bem, quer dizer? Ou você diz de uma carnaval? É carnaval para mim, o que ela chama era novo de carnaval, sabe? Antona, seis, não é bem? E setenta... Ah... Estava tendo um carnaval, mas era um assunto de parar de uma tronca maior, com uma banda grande, com um grupo grande. Então, agora eu vou começar. Um grupo de amigos que não trajo um trago. Ou seja, eu vou começar um trago, um trago que ela vai de carnaval, com uma paena, com uma vez atrás. Então, eu fiz tempo para começar. Então, o dia que o grupo Globo, a começar, é a promessa de grupo Globo, Ah... Me dá para... Tinha um grupo de amigos que não é? O grupo Globo, a começar como... El Globo. Então, eu vou começar. Empleado de Delvai Hermanos com o Supacus, El Globo. E decidido como um empleado que trabalha de carnaval. Então, eu vou começar. Então, eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar de trabalho como... Advertising. Eu vou começar onde os clientes. Então, eu vou começar. E eu vou começar. Eu sou muito grande. Eu vou começar. Eu vou começar. Então, eu não quero me trazer um carroço para uma reina. Para lá. Então, eu me ajudei para entrar. Eu vou começar. Um trago que eu estava. E eu estou com uma coisa antiga. Então, eu me ajudei para entrar. e carroço primitivo e viajou botar um globo de guaias de placa o papel mas é sempre a sério se me vai adem a metade outro roubo acaba seguinte aí vai adreta e o globo vai com o globo e o maqueno até paria o carnaval tá passando carnaval de seu período que não está sem teceto mas eu pensava que não sei que um grande artista a gente não tinha Steven Spielberg que tipo de gente, mas aqui na corso eu estava orgulhosa de conhecer a Fifi mas eu pensava que eu estava fazendo com a mão obra de mim e obra de arte Fifi também estava dedicando a minha parte Mas não é uma parte de arte, mas é uma forma de pintar também. Sim, sim, é muito bom. Quem gostou mais de pintar? Um pintor, você sabe que você prefere arte abstrata? Não, você prefere pintar silhueta? Todos, todos, todos. Sempre uma pintar, foi da escola, eu gostei de pintar, fui pequeno, eu gostei de pintar. Mas depois, chegou um tempo que eu gostei do arte figurativo. Uma banda começou a jogar mais tanto com arte abstrata. Quando eu gostei de anos 60 ou 70, nós começamos a jogar com arte abstrata. Totalmente abstrata, não representa nada, mas eu gostei do artigo mesmo, um crescimento novo. Mas nunca, não stop, de pintar figurativo também. E eu gostei de experimentar com diferentes estilos, mas eu gostei de pintar figurativo. Porque eu gostei do artigo, não tem um cast, não tem um escenso, não tem um portátil, não tem um portátil. Eu gostei. Eu gostei de fazer um pintor, eu gostei de fazer um pintor, eu gostei de criar um estilo, mas não tem um estilo. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de de ilustrar, eu gostei de pintar. Eu gostei de pintar algumas cartas. Eu gostei de pintar grande, pintar um pouquinho de abstrata. Com material, com fixamento. Eu gostei de pintar. Eu gostei de pintar. É uma educa criativa. A parte de arte, não sei, de pintamento, etc. Você tem outra coisa para mim, mas há uma parte. Quando você tem uma coisa para mim, você tem uma coisa para mim, mas... que você fala sobre o que você tem uma coisa para mim? Eu estou muito grande. Quando eu estou muito grande, eu estou com a mão como uma garota. Quando eu estou com uma garota, eu estou com uma garota. Quando eu estou com uma garota, eu estou com uma garota em local, eu estou com algo criativo, um processo criativo. Como você pode usar, você pode usar, etc. Eu estou com uma garota para mim. Você fica bem, não? Não, eu vou regalar, regalar. Eu estou com uma garota em local, mas eu não sei se você está aqui, mas hoje eu estou com um mercado para mim. Quando eu estou com um negócio, eu estou com uma garota em local. Eu estou com uma garota em local. Você não precisa de mim. Eu estava vendo um palo de crescer e disse, eu não me enroquei. Mas eu fiz um... Com o braço com frutas, com toda a placa. Mas eu não me enroquei. E eu não me enroquei. E eu não me enroquei. Eu me enroquei. Eu me enroquei um palo, um pé na mão aqui, um crack stench. Eu me enroquei. Então você me enroquei um pouco atrás? Se você me enroquei, se você me enroquei um palo de crescer. Por exemplo, você me enroquei um palo. Não. No meuas, meuas e стоiam. Kisõ dedo Mack andando um tempado por compacta, fia pendente, saia coracha, fia tenente, pouco caliente, passo a hora, pôr-se a dobrar, pôr-se a bora, pôr-se a bora... Tem hora eu vou atrás. Mas me trouxe um ribudinho, de hora a hora, tem hora, é coitado na hora, três, quatro semanas, pôr-se. Depende do palmo? Depende do tipo que há. Depende do trabalho, como que vem, como que vem, como que vem, como que vem o resultado final, tá? É assim. A parte de palma, você sabe que no caso, por exemplo, de um peda-piede na mão, você usa outro material também, um do que palma, por exemplo, o Herro? Sim, 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 sim. Eu tenho aqui um pouco, eu tenho aqui um pouco, eu tenho aqui um pouco. Quando eu cheguei a buscar uma maneira de cabeça de bronze na China, se abrir via internet, então eu vou usar ela para o bom. Eu vou usar um pouco, mas eu vou usar um pouco. Tem tanto aqui, não é? Olha, olha aqui. Olha, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho aqui uma parte de outra coisa, não é? Como eu disse, olha, eu vou cortar, eu coloco um peda-piede na mão, então eu me puse para o cabelo. Então, eu vou tirar o que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar? Assim é. Eu não estou aqui, mas eu vou tirar a parte, se eu quero que eu vou tirar essa coisa aqui. Eu vou ficar, eu quero te sentir, me convivir como artista para criar coisas. Você é um artista, eu vou tirar. Olha aqui, eu vou tirar aqui. Olha aqui, eu vou tirar aqui. Uma coisa, dí 分, é um pouco, que eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui. Uma coisa que eu vou tirar aqui. Um caminhão para mim, é uma coisa bonita, eu vou comprar. Mas isso aí não está para mim, minha senhora. Mas isso aí não está para mim mesmo, e quero abrir. Sim. Como artista, Fifi tem outras obras também. Em nota de Fifi, que você deu colocar, como personagem que você viu, admirado. Como artista né? Sim, sim. Há artista que você viu. O que é isso? Não é isso em inglês, look up to? O opi, mas já é o opi mesmo. Mas eu comecei a trabalhar no ano 6 ou 4. Acabou a escola, me levou no banco. Então, com o meu salário, eu comecei a comprar obra de arte. Porque sempre me estava encantado com a arte. Então, se tiver algum dia, agora está mal a pena. Então, eu tenho diferentes artistas grandes. Com o tempo aí, eu compro quase nada. Com a obra aqui, na obra vira grande. Sim, eu tenho para. Podem. Não sei o que é que é caro, não é? A parte que eu fiz uma coleção também. Mas eu fiz uma obra aqui, Estou aqui com a Bini, me chamando. Um pouco ali, eu fui casa. Bom, eu fui lá em Cuba. Com um monte de gelo. E agora, porque realmente conheço Cuba. E agora, eu comprei um artista, um escultor. Sim. Você coloca a mira dentro e garrote e parte de escultura. Então, traz dois garrote. Então, traz dois garrote. É um escultor. E traz imagens de gente, de pessoas. Essa corta foi palo. Principalmente palo de Uaiacaco. Mais uma coisa, mais uma coisa. Mais uma coisa, mais uma coisa. Duro mesmo. Então, traz escultura. Estou aqui um cavalo. Mas eu olho para mim, entre outro... Eu lembro que uma cabeça. Eu falei assim, como o garrote. Então, eu e falo assim como uma coisa, muito rápida. Nós temos que desligar. Então, fazia uma mãe então. Basta peculiarmente essa camisa. Quando a gente passa lá, se a gente sai? Que siglo, neve para cima. Eu sabia que agora, quando eu busco aqui, era uma cabeça, fora de Cida, de bronze. Mas eu tinha um cabrito aqui e me disse que era um garotinho aqui. Nós temos outra parte de Fifi, sua casa, minha idiota, literatura. E você também não conhece a parte de Fifi como escritor. Ah, oh. Fifi, por conta de nós é algo difícil. Obre na nossa saco, enfim, ilustrado aqui, obra de artista no local, o que está no buque, o que sei. Quando é um dia que Fifi me é como escritor, como diretor, um dia que me dá uma trajetória bastante larga de tuas aspectos na itina? Mas, sabe que eu me prometo de poesia? No ano 2000. É uma voz de burrico. Por motivo de um poema que eu tenho, também se a voz de burrico não está chegando, mas é que eu tenho que dizer, boa alma, estero, o meu espírito seco, te devo lutar. Então, isso aí estava até o ano 2000. Então, agora aqui, também há dois anos, com uma saca, dois buques pareu. Um segundo tomo de poesia, que se chama Pastero Superfície. Agora eu vou conhecer a palavra estero, brua. Ah, ester, ester, ok. A palavra bio, papiamento, estero. Estero, ok. Então, eu vou... Pastero, meu espírito seco. Tenho vontade. Então, Pastero Superfície de poesia. Um segundo tomo de poesia, que se chama de ganha-ganha. Então, eu tenho conta de... Um incidente na corsoa de renda, de pessoas, um pouco humorístico, um pouco humorístico, mas, um pouco humorístico. Um pouco de coisa que acontece da sociedade aqui. Então, quando eu fiz o conhecimento de poesia, eu também sei que se chama de ganha-ganha. Se você admira, se você topa, se você tem poesia, se você tem poesia, se você conhece, não tem assim. De ganha-ganha. De ganha-ganha. Se você não tem uma literatura suficiente para papiamento, por exemplo, a parte, se você tem um artista que você tem lá, se você tem um artista que eu tenho? Um estimador... Um estimador de papiamento. Não sei se eu pretende ter conhecimento literário, conhecimento linguístico, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que um linguista não sei. Então, eu não sei. Eu não sei se eu tenho uma língua. E como língua, automaticamente outro língua também. Mas eu sei a língua também. Eu não sei se eu tenho uma língua também. Mas eu vou fazer uma língua também, mas eu vou fazer uma língua também também. Eu vou comprar uma língua também. Então, eu vou ter muito tempo de colocar as línguas possível. Eu sei que tem uma teoria muito controversa, por isso, uma palavra que eu tenho considerada uma palavra bem línguística, mas eu vou ter muito tempo. Fifitá-se não é suficiente literatura. Eu gosto de falar que você quiser. Você não conta, por exemplo, não conta de crioulo, não conta de jacos, mas você pode preparar vários livros – vários livros e anglosos, vários livros, fichas boas boas, boas boas boas, mas, lamentavelmente, não é suficiente. Fifitá-se não é suficiente literatura? Por, definitivamente por. mas eu estou contente com um progresso enorme, dia para dia tem bastante ainda de escrever apapamento, bom trabalho e tem tendência de traduzir também apapamento fora de inglês ou de qualquer outra língua, de qualquer obra importante. Tem essa maneira, por exemplo, Lucil acaba de traduzir o doble spell de Frank Martinez, apapamento, tremendo, bom trabalho. Uma coisa muito importante para um escritor que escreveu, tocando o coração, tocando o sentimento do coração, mas escrevendo holandês. A gente não compreende, então eu pensei, bom amigo de mim, nossa paz. Eu me acompanho junto, fiz tempo de ruco, convitei o pai aqui ainda. Mas eu estou contente com uma obra assim que estava lá e escrevendo, traduzindo, apapamento. E, eu não tenho que ver com ninguém, dia para dia tem mais tanto, onde, quando não está mirando o escritor, como um trem, para o cruz, com um pouco para saber se, e quando não está escrevendo. Quando não está escrevendo, não está entendendo o apapamento, então, eu vi o resultado de mais ou menos, bom trabalho. E o FPI fez um bom trabalho, começar a distribuir buque no apapamento para a escola, para a escola avançar. É um dia mais, por exemplo, para mim, com a voz de burrico, a paz tem diferente reedição especial para a escola. E, outro lado, eu falo, a minha comida regular, que quando está saindo, tudo está saindo, tudo está saindo, um bom trabalho novo, a fazer reedição de um bom trabalho para o uso na escola. Eu saio quanto é o botão, eu saio, para mostrar o peão, porque, por exemplo, está com uma mesa e gostei da escola ainda. Nós, por nota, claramente, que o FPI fez um gosteleza, aceita definitivamente. Este é um pouco que te ajuda, te inspira a Fifi Opi para o escribimento de obras, para o pintamento. Que valor agrega esse vento? Definitivamente. Este é inspirado, este é donado. Então, como eu disse, não somente comenda para pensar, gana de escrever o botão, mas também, vamos dizer, ideia. Ideia, coragem para o escrever, de maneira sobre o botão. Então, agora o botão diz, caramba, vou usar. Olha como bonita. Olha como bonita. E a gente acha que não está louca que não se escreveu. Não está louca que não escreveu. Não está louca que não descreveu, mas é moda que não está me sinto. E, talvez, está na outra língua, mas você pensa, caramba, é consegui o meu bom? O que tem que ser no Fifiamento, também. Então, a língua no é só uma forma de comunicar, senão um prazer para burunga com ele. É também um uega, um cosdoche para você. Mas como eu vou estar com a xina não para alimentar o mesmo, mas para você sentir o smak. Eu escrevi um poema assim, que eu vou ter visto tocante o pavimento, que eu vou ter usado, que eu vou ter descrito em termino, até quase culinário. Como você sente. Cadu-se de sua frase, como o lenta. Fifi, você espera, o que você trata, literatura, audio e fifi? Muito pronto? Ou fifi te beijo? Outra coisa? Primeiro, quando você está pronto, eu escrevi sempre. Então, eu estou aqui, você escreveu muito, guarda. Fifi, você escreveu muito? Eu me lembro muito, seguro, mas eu digo, ah, eu não sei, eu tomo um pouco de curaço, para mim, eu tomo um pouco, A gente teve o acurajamento de outros países. Entre outros, o Mule falou que estava muito obrigado. Mas ele disse que ela não tinha a seguir, não tinha a seguir. Ele disse que ganha, mas ganha. Então, esse país tem que ir a seguir. A gente tem que ir a seguir, não tem que ir a seguir. Que a gente tem que ir a seguir. Aí a gente tem que ir a seguir com essa troca. E a gente tem que ir a seguir. Depois de um ano, ela me sabe o que é, mas não publica. Outro ano tem que insistir. Tem que dar uma hora para publicar algo aqui. Não tem uma hora para publicar algo aqui. A qualidade está bom publicar. A única coisa que eu me desrecomendava, para não publicar muitos dias. Eu escrevi três, quatro poemas, eu saquei um pouco. Eu te disse não. A mulher é remédio, maturava, eu sempre cria a luz. Eu sempre gosto desse jeito. Crito muito, eu sempre criticava mesmo, autocritica mesmo. Mas é importante, o que tem de escrever também. E outras coisas, mas também não começam. Não esforço esse tipo, né? Não é? Mas os meus senhores pensavam que eles também falavam. Não. Não, não é? A direção ou a direção de um milhão. Isso é sempre para colocar a gente na situação de muito mais lento. Exatamente. Eu acho que tem coragem para juzgar a gente. Primeiro que outros juzgaram. É verdade. Dizem o livro aqui que é generoso. Você tem uma reparação de diferentes gêneros. Não, não, eu vou. O que é o gênero que você viu? Você tem uma reparação de diferentes gêneros. Você tem uma reparação de diferentes gêneros. Você tem uma reparação de diferentes gêneros. Não, não, não. Então, é assim. O contrário. Agora eu tenho quatro ou cinco gêneros. Então, você tem uma reparação? Não, um pouco. Eu tenho vontade de ler nada científico ou filosófico. Eu tenho um... o que chamamos em inglês escapism. Detectivo. Espionagem. Sim. Então, depois eu tenho uma reparação humorista. Eu tenho uma reparação de poesia. Outras, agora eu tenho uma reparação, algo um pouco para pijão. Assim, o que eu disse, quatro e uma reparação. Eu tenho quatro e uma reparação. Mas como se fosse... Isso eu não tenho uma reparação de outros quatro. Ah, está mei. É assim para o que é? Seu comentário. 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 Vejam oυ Canal. Quando é? Mas tem coisas como comprar, assim, como é por nada. Quando vale, enormemente de opi placa, agora aqui, para o senhor também. Mas o outro, então, eu disse, bom, vou comprar aqui, basta me dar, se é por nada, seca, para o senhor. Não, não, ok, tudo bem. Assim, então, é problema, meu amigo, para o senhor aqui, está. Depois, foi feita bem. Então, foi estudar, foi um reto, um reto, um reto, um reto, um reto, um reto, um reto. Porque tudo está tocando, creio assim. Tinha na Amalês, tinha na Indonês. Até o dicionário, o senhor me busca coisas de... Mas não, só basta. Basta na língua também, não sobra. Necessariamente, vou dizer assim. Então, buscando assim, vou também reconhecer, vou também ver o que é típico, vou também ver a diferença, vou também buscar toda a literatura, de escrever bem a minha matéria. Então, é assim interessante, de fato, uma liga é outra coisa para uma banda, então, assim... Que coleção. Que coleção, de Cress, e buscar menos espada, menos cuchuco, mas, assim, para sobre... E, creio assim, também tem outra coisa, uma coisa que tem uma profundidade, com muita espera de... Agora vou começar, não vou, não vou, se vou sair daqui que está. Tem museu na Holanda, mas tem museu colonial, que tem um pouco de preciosidade, tudo na diamante, com o ivor, com o gosto de... Bom, é só de refe, não é mais alto, com... Eu acho que não está a regalar, e o holandês, não dá uma deriva, não está a regalar, não. Não está a regalar, não. Ou seja, um gosto, um governador, ou Bernardo, não é só um regalo de... de Indonésia, com o orgulho de um museu, não é nada. Mas, tanto, com ideia regular, a vez é ter na hora... A vez é ter, tá. Ok. Para a esperta. Ganando de uma esfera artística, como a mirar alguma obra de Fred Fischer. Me saco, e tenho um tipo de afinidade com o boneiro, que vive com o contábil, mas, aparentemente, é uma esfera artística, mas vive tão... tão gostei. Sim, 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 sim. Mas sim, eu conheço Fred, tempo com o comissário de adverteis. Então, sobre... aunque mais... comissar a fotografia, então, estava a usar ele como... e fotografou, porque tudo o que... não estava a fazer com o adverteis. Então, não se virou bom amigo. Mas sim, mas, 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 o que é que é? Ele vai assuntos de fotografia, o que é técnica, o que é? Então, depois vai outra léspera. Sei que já, essa é uma influência muito grande. Por certo, uma área, onde minha primeira câmera, Andréci, um Nikon, minha primeira Nikon, com a tinta inda, sei que já. Então, entao usa mais, toma, se que abozeu. é assunto de... de Moneiro. um... na Áustria. Entre outro, película, de Marlene Trich, que eu gosto aqui. Então, ele me traha aí, barco de... barco de passageiro. Você sabe, se que pode ter aí meu barco. Então, ele ia com o sol, e eu, 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 ele, ele estabeleceu aqui, ela queda, ele, ele estabeleceu um estúdio chiquito, ele começou com a fotografia. então, ele ia com a missão, e, ele quererou aqui, com a missão, pega, tornei-te que tem, se, o que não tem pro-Hitler ou não, hasta tem algum... e o que vai ser? tu, não é? Passou-te no que tem, como se, o que tem, a ser austríaco ou alemã. então, o que ele tem, é campo de concentração de Moneiro, então, essa é a toa também, Também será. Essa é a Itabatá, sua conexão de Mazaleu com Isaac Bonnera. Depois, ela tem essa conexão. Depois, ela está em casa com uma senhora judia, no corso, e, pouco a pouco, ela tem fama. Ela tem um enorme talento. Se você vira, trabalha com a Itabatá, com material limitado, não? Câmara não é primitiva. Mas, algumas coisas que podem fazer, então, eu vou dizer que a gente vai avançar, mas eu vou fazer um grande grande mundial que eu conheço, entre outros, ela é a Comisaco e a Comisaco, que é a Comisaco, que é a Comisaco, que é a Comisaco, que é a Comisaco. É um pionero. É um pionero, e a Comisaco traz o material, a sua câmera, porque não tem uma câmera para usar para o submarino. Então, ela fica atrás da sua casa, o que é a Comisaco, que é a Comisaco, que é o que tem a ser. E, assim, eu me sento, eu me sento. Isso é completamente verdade, como é o famoso Hans Haas. Que eu, mundialmente, conheço pela fotografia. E também, assim que eu conheço. Mas sim, é um bom amigo, até no momento de seu morto, que estava de trás há muito tempo, estava na casa e estava com o ombro. Ele estava com uma câmera no Rio de Janeiro, grande, com panha, com um lenço grande. E estava com um lenço com parte de outro lenço para conseguir inventar as coisas. E estava com o filme, ela se chama filme, de começamento com o boleto espalhar, grande. Depois, pelo menos, tem vídeo, que está com 16 milímetros, com o filme. Sina enorme coisa no Rio de Janeiro. E a gente estava com um arquivo, um pouco de imagem. Uma foto que a gente estava saindo por trás de um rancho, de outra banda, de um policial. E a gente estava com uma campanha para solicitar para a polícia. É tempo aí. Então, eu dormi a volta, eu estava com a planta na suela. E a gente estava com um cartão, com um fóil, pegava para dirigir. Com um louco que era só. Com um barulho, um bom caráter. Eu estava com um pub. E a gente estava com um barulho muito feliz. E ela estava com um barulho para jogar um barulho grande. Eu estava com um barulho vencedor para lá. E ele estava com um barulho para o barulho. E ele estava com um barulho para um barulho. Eu acho que é uma lola. Sim. Eu acho que é uma lola. Eu vou falar sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho é uma lola e um hobby. E a maneira de chegar e captar nossa atenção é uma coleção de bonsais. Não se mata com o segume para que seja fácil. Não se torne para cuidar de nós. Não se sabe como cuidar de nós. Você é uma experiência. É uma experiência para bonsais. E como é que você vive? A maneira de chegar. Eu tenho interesse de olhar coisas. Você está bonito. Você está bonito. Você está grande. Eu tenho ganho. Você está contando sempre. Eu tenho ganho de saber sempre. Você tem a base de todas as coisas. Eu também busquei a direita. Eu também fui puro para botar. Eu vi uns 40 anos passados. Eu tenho ganho de ver, mas como é que se sabe? Um, 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 um. E bom, agora eu vou ver algum coisa que não basta mais. Mas o que eu vou conseguir chegar a caminho, o que eu vou colocar aqui é uma carreira de boca. Sempre que possível. Para sobra. Então, você não tem mais crescimento. Agora eu vou dizer que é um pino bonito, que é crescimento de Japão ou da Europa. Eu vou colocar aqui. E não é só que o que é? Não é só vendendo, não é? A botanha, o que importa não é? E é um bonito bonsai, mas não é só comprar um casco, mas não é só morrer. E por que falta de cambio de clima, a temperatura é demasiado seco, é muito bom, e o bonsai mata, o bonsai não é? Palsas grandes, viejos, e agora eu comecei a concentrar na costa local. Mata, natural já aqui, Marroca, Ficos, esses aqui são palisias, por exemplo. Ah, ok. Palisias corais. É coisa que tem... Já me avisava quantos anos, quanto mais? São 40 anos. 40 anos está isso aqui? Sim, sim. Agora eu comecei aqui, é um grande mês de palisias. Agora eu comecei, quando eu comecei aqui, eu comecei aqui, tem que ter um poço e plantado. Sim, sim, sim. Ok. Agora eu comecei aqui, agora eu comecei aqui, tem um palo grande aí, seco seco agora aqui, mas sim. E aqui também tem um palo grande, é um palo grande, né, mas é um palo grande. Não é um palo grande, mas é um palo grande. Ah, ok. Quando eu comecei aqui, tem um palo grande, não é um palo grande. Eu comecei aqui, tem um palo grande vitamina, tem uma técnica, Quando eu corto, se eu não corto, se eu não corto, se eu não corto, se eu crescer muito largo, se eu não corto, se eu não corto, se eu crescer muito largo, o mato é normal, e se eu crescer, eu tenho que dar uma forma como que é, agora eu tenho que guardar o braço para ir em certa direção, se eu não, eu faço uma forma e comum, normalmente eu corto, quando cresce, se eu crescer, salí e se eu fizer forma, certain momento eu corto, se eu for a terra, os recoloco os narra fazemos, corta pouco a terra, e assim no outro, se você pega aqui, põe aqui, corta, plantando a terra... Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. É terrível. Um bonsai é bom, é terrível. Um balão é terrível. Ok. Fifi, muito obrigado. Nós não sabemos como se a gente não sabe fazer parte de forma artística. Fifi tem um hobby para se tornar um trabalho para se tornar um trabalho. Como você pensa, não sei, eu não tenho pensado. Fifi, muito obrigado. Então, nós esperamos que pronto vamos ter uma visita. Isso é bom. A camisa está de antebando para receber. Isso é o que nos apresentou a venda gerente Philip Fifi Rademacher. Estes Kurang Estes Kurang Enquintos